Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, terceiro João, versículo 2, nós vamos iniciar hoje o tema A Graça que Prospera, quem crê nisso, amados, eu vou ler aqui esse texto na nova versão transformadora Que é New Living Bible em português, que eles fizeram uma tradução e diz assim, terceiro João, versículo 2 Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito, amém? Sente-se, amados, uma alma próspera, isso é a maior riqueza que nós temos, não É uma vida espiritual saudável, tudo começa aonde, queridos? Na nossa comunhão com Deus, com a Palavra, com os irmãos, né? Queridos, quando nós nos fortalecemos espiritualmente, a nossa alma começa a receber do Espírito Santo, graça sobre graça Quando a gente fica forte espiritualmente, a gente começa a ouvir o Espírito O Senhor diz que nos guia mansamente às águas tranquilas Então, à medida que você vai se fortalecendo espiritualmente, você começa a receber, através da comunhão com o Senhor Restauração E nós que estávamos fracos, doentes, né? A Bíblia diz que nós éramos pobre, cego, nu, miserável Então, estava lastimável, estava a nossa alma desde a queda Mas, à medida que nós começamos a nos restaurar, renovar a nossa mente pela Palavra, pela oração Pela comunhão com os irmãos, e também tratando com os ípios o evangelismo Praticando aquilo que nós já ouvimos, casa na rocha À medida que nós começamos a interceder, orar, nós vamos ficando fortes E, à hora que a nossa alma fica saudável A Bíblia diz assim, ó Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça E essas coisas serão acrescentadas Que coisas Que coisas É aí que entra, minha senhora Márcia Coisa maravilhosa Romanos 8, 32, diz assim Aquele que nem mesmo o seu próprio filho não negou Antes o entregou por todos nós Como não dará com ele todas as coisas? Porque você sabe que desde aquele Adão e Eva O homem foi roubado e saqueado Os profetas do Antigo Testamento diziam assim, ó Esse é um povo saqueado Um povo roubado Que nós não fomos feitos originalmente Para a escassez Quando Deus criou o homem, ele esperou o último dia Para que tudo já estivesse pronto Entende, irmãos? A hora que Adão abriu os olhos Ele só tinha que administrar aquela abundância E ser generoso E adorar a Deus Ele não tinha que se preocupar com nada Porque ele foi colocado Num jardim de abundância Ali mostra, irmãos A perfeita vontade de Deus Que o homem não se preocupasse com nada Pudesse ter comunhão com ele E ter generosidade Era uma vida maravilhosa Mas Adão e Eva ouviram a serpente E por causa disso vieram as quatro maldições Que estão lá em Deuteronômio 28 Que só vieram pela vontade de Adão Em comunhão com o diabo As maldições não vieram originalmente Pela vontade de Deus Isso veio como efeito da queda E como efeito da escolha errada de Adão Em ouvir a serpente Então, esta maldição É o efeito da comunhão De Adão com o diabo Mas Jesus não desiste Veja como Deus é maravilhoso, irmãos O homem caído Se escondendo de Deus com medo Deus vai até ele E faz o que? Promessas Em Gênesis 3 Deus chega até Adão e diz assim Olha Da semente da mulher Você sabe que não existe semente da mulher Só existe semente do homem Mas Deus fala da semente da mulher Como semente da mulher? Por quê? Porque viria pelo Espírito Santo A semente na mulher Maria Sem contato sexual Ele era A semente de Deus Não era da raça de Adão Semente caída É a semente da mulher Por quê? Porque toda semente do homem Vem de Adão Mas a semente da mulher Significa que O Espírito Santo Gerou em Maria Da semente da mulher Vira um Que vai ser ferido no calcanhar Mas vai pisar Sobre a cabeça da serpente Então Deus vem e faz promessas Para o homem caído E Jesus vem e diz o quê? O ladrão vem para roubar Matar Destruir Eu vim para que vocês tenham vida E viram com a abundância Deus deixa bem claro Que ele não mudou Adão mudou Ele perdeu a abundância Perdeu o Jardim do Éden Perdeu tudo irmão Mas Deus continua sendo o mesmo Porque Hebreus 13.8 Diz que Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje Eternamente Deus não mudou E nós podemos ver Que as pessoas Que se aproximaram De Deus Mesmo No Antigo Testamento O que Deus fez com eles? Olha só Abraão Foi amigo de Deus Teve a sua saúde E a sua esposa renovada Diz em Gênesis 24.1 Que Abraão Foi abençoado Em tudo Tudo E aí nós Vemos muitos Dizem assim Olha As promessas da terra São para Israel Mas nós somos do céu Então Para nós Essas promessas aqui Não conta Que foi dado No Antigo Testamento As promessas Para nós Elas são Celestiais Porque como nós somos Espirituais Deus não tem nada A ver com saúde Deus não tem nada A ver com finanças Porque nós somos Celestiais As nossas bênçãos São A salvação E o céu Mentira Do capeta Resposta errada Gálatas 3.13.14 Diz assim Assim como pela desobediência Já veio a maldição Pela obediência De Cristo Chega até nós Os gentios As bênçãos De Abraão Veja Tudo aquilo Que Deus prometeu No Antigo Testamento Que eles falam Que é só para os judeus Em Colossenses 3.13.14 Fala Colossenses 3.13.14 Que essas bênçãos Missionário de Omar Essas bênçãos Que foram prometidas A Abraão São repassadas A igreja Aí eles vão dizer Márcia Continue lendo O texto Pastor Que diz que Essa promessa É o Espírito Santo Não tem nada A ver com bênção Irmãos Fica o Espírito Santo E fala assim Nossa Ele vem ativar A nossa fé Em 1 Coríntios 2.9 Diz que o Espírito Santo Vem revelar Para nós Aquilo que é Nossa herança gratuita Veja bem Irmãos Quando eu era novo convertido Tinha O mesmo texto Em duas tradições Por exemplo Você pega um texto Em Mateus E pega ele em Lucas Quando você pega Esse texto Em Lucas E você pega em Mateus Há uma diferença Tão grande Que parece Que está dizendo Outra coisa Parece que está dizendo É perdão Eu falei Colossenses 3.13.14 Gálatas 3.13.14 Tá bom queridos Gálatas 3.13.14 Olha só Um dos textos Eu pediria que as crianças Ficassem bem quietinhas Para mim Poder me concentrar Na pregação Olha só Irmãos A Bíblia diz assim Num dos textos Diz assim Que nós sendo maus Damos coisas boas Para os nossos filhos Quanto mais Deus Dará Aí num dos textos Diz assim Márcia Coisas boas Para os seus filhos Num dos textos No outro Falando a mesma coisa Quanto mais Deus dará O Espírito Santo Aí eu dizia assim Eu não quero O Espírito Santo Eu quero coisa boa Eu era novo Cometido Para que eu quero O Espírito Santo Eu quero é dinheiro Para pagar minhas contas Como eu era burro Irmão Se o Espírito Santo Não ia ter fé O Espírito Santo Ele vem Para nos dar A fé E através da fé Nós recebemos a herança E a herança Ela abrange Todas as áreas Irmãos Jesus Cristo Não redimiu Só nossa alma Do inferno Isaías 53 Diz que ele redimiu Nosso corpo Das enfermidades E tudo aquilo Que nos tira a paz Ele levou sobre si A escassez A angústia A depressão Então Jesus Ele teve um sacrifício Perfeito 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 Nenhuma área Ficou de fora Ele deixou Nenhuma unha Para o faraó Ele redimiu Nosso corpo Da doença A nossa alma Da angústia Redimiu A nossa família Redimiu Os nossos filhos E isso é maravilhoso É um sacrifício É um sacrifício completo Abundante Que tem a ver com o que Caráter Comunhão com Deus Restauração na alma Mas tem a ver também com o que O pão na mesa Tem a ver com o que Saúde no corpo Na alma Na mente Na família Olha só A primeira vez Que Satanás Aparece Na Bíblia A gente tem que prestar atenção A primeira vez Tem muito o que dizer Porque a primeira vez Que o Espírito Santo Aparece Ele Ele aparece Sabe como? Esperando a palavra Dita para se mover Ó A primeira aparição Do Espírito Santo Em Gênesis 1 Ele está esperando A palavra Para se mover E confirmar E a primeira vez Que o diabo aparece Ele aparece assim Será que Deus realmente Quer dar o melhor Para vocês? Será que ele não negou O melhor E escondeu para ele? Será que Deus ama Mesmo vocês? Ele não quer Que você seja igual A eles Então Colocando em dúvida O que é que Deus Nos deu E colocando em dúvida O que? O caráter amoroso De Deus Colocando em dúvida Deus E a herança Esse é o trabalhar Do diabo Desde o início Agora ele pega A ferramenta Ferrojada E diz assim Sueli Mesmo o diabo Mesmo Satanás Sueli Deus não está nem aí Com a tua saúde O que ele quer saber Da tua vida espiritual E também Você está desempregado Endividado Deus não tem nada A ver com isso É o mesmo capeta Dizendo Deus não te deu o melhor Lá na cruz Jesus não levou As enfermidades Lá na cruz Ele não levou Todas as dívidas É só coisa espiritual Aí se muda O nome de Deus Márcia O nome do Senhor É assim Eu sou O Senhor Que te sara Porque Deus o Eterno Não tem nem presente Nem passado Nem futuro Ele é o Eterno presente Então O nome dele é Eu sou O Senhor que te sara Nós vemos Desde Gênesis e Apocalipse Deus sarando pessoas Libertando pessoas Prosperando pessoas Dando dinheiro Para Pedro Pagar as suas contas Eles mudam o nome Pastor Daniel Eu sou o Senhor Que te sara Porque passou O tempo dos apóstolos Passou os milagres Acabou Eu sou o Senhor Que te sara Eu sou o Senhor Que vou te sara Lá no céu Você está mudando O nome do Senhor Para eu sou o Senhor Que te sarava Eu sou o Senhor Que te sarará Mas não diz Eu sou o Senhor Que te sara Eu sou o Senhor Que provê Não, não, não Ele proveu Lá na cruz Mas ele vai dar Lá na No paraíso Então ele tem Lá no passado E lá no futuro E agora? Agora ele não tem nada O que que é isso? É o mesmo capeta Roubando a herança da igreja Porque eles mudam O nome de Deus E mudar o nome de Deus É sério Porque veja bem Senhora Marcia Olha só A Bíblia diz que Moisés não entrou Na terra prometida Porque ele Representou O mal a Deus Diante do povo Isso é sério? Como representante De Deus Moisés Ele ficou nervosinho Bateu na rocha E falou assim Porventura Eu e Arão Vamos tirar água Para vocês Povo rebelde Deus falou assim Porque você não Santificou o meu nome Você não vai Entrando até a prometida Que sério isso Pense bem Teal capítulo 3 Assim muitos de vocês Não sejam professores Da Bíblia Não sejam professores Da Bíblia Porque é muito sério Eles estão lidando Com almas eternas Certo? Ele está falando Sério Primeiro a Pedro 2.9 Diz assim Deus nos chamou Para revelar As grandezas Dele Aí Moisés não entrou Porque falou Irrefletidamente E representou O mal a Deus Quem é o pregador Que diz que Deus Não cura Ele está fazendo Igualzinho Moisés Ele está representando O mal Eu sou o Senhor Que te sara O crente Que não cura Enfermos Não expulsa o demônio Deus chama ele De raça incrédula E perversa Deus chama De raça incrédula E perversa Até quando eu vou suportar E estar com vocês Porque Isso é representar Mal o Senhor O Senhor Nos chama Para representá-lo Adequadamente Nós somos o corpo De Cristo O corpo serve Para expressar Por isso Requer-se Que o Senhor Reine Primeiro Na nossa vida espiritual Caráter Comunhão Vencendo o pecado Mundanismo Mas Que ele reine Nas nossas finanças Na nossa saúde Porque o nosso corpo É tempo do Espírito Santo Você imagina Aquela mulher Chegou e falou assim Se eu tocar Nesse homem Eu vou ser curada Ela falava consigo mesmo Ela tinha mais fé Já Do que Sendo tênis de pregador Hoje A pessoa fala Não sei Deus quer curar Ele quer curar alguns Alguns Ele não quer Os pregadores Têm dúvida Naquela mulher Se eu tocar Eu vou ser curado Ela tinha mais fé Que um monte de pregador Márcia Ela estava falando Com ela mesmo Se eu tocar Eu vou ser curado Que coisa linda A fé Irmãos Os pregadores Ah eu não sei Se Deus quer curar Precisamos acordar Irmãos Porque aquele Que disser Que Deus Não quer curar De Gênesis Apocalipse Nós nunca Vemos de Deus Dizendo assim Eu não quero curar Eu não vou curar Você hoje Volte amanhã Você não Você eu não vou Não tem um versículo Que respalda isso Não tem Até uma pessoa Que Deus disse Que ele iria morrer Ezequias ia morrer Estava enfermo Ele se humilhou O que Deus falou Já que você se humilhou Eu vou te dar mais 15 anos Isso no antigo testamento Agora Se aquela mulher Tocando em Jesus Já foi curado E nós que somos O corpo de Cristo Que temos ele O tempo todo E que somos O tempo do Espírito Santo Então isso não requer Irmãos É muito importante E quando você tem certeza Porque Romanos 5 e 2 Diz que a fé Nos une Dá acesso a Deus Através da fé Você pode ser ouvido Por Deus E respondido A fé te dá acesso Deus consegue operar Agora o que é a fé Hebreus 11 Diz que a fé É a certeza Para que Deus opere Você tem que ter certeza Porque em Tiago Capítulo 1 Versículo 6 Diz que se você pedir Não tiver certeza E ficar vacilando Será, será, será Você não vai receber Deus não pode operar Na dúvida Deus opera na fé Então veja bem A fé é a certeza Se você tem certeza Você já tem 51% Da bênção Por quê? Porque é duro Você está enfermo Ou você está endividado E fica assim Será que ele quer? Será que ele não quer? Será que ele quer? Fica difícil irmão Para Deus responder Agora Quando você já tem a fé Dizendo Eu sei que ele quer Você já está mais perto Porque assim O que acontece Deus pode agir Você já sabe Que ele quer Nós podíamos ter dúvida Porque desde a raça Caída de Adão O homem tem dúvida Então é normal Que o homem tenha dúvida É normal Até que a palavra Venha e esclareça Qual que é A palavra final É a palavra de Deus Certo Um homem chegou Diante de Jesus Lá em Marcos 1 4041 Ele chegou lá Leproso Ele falou assim Senhor Eu sei que o senhor pode O senhor tem poder Para me curar Só que eu tenho uma dúvida Eu não sei se o senhor quer O senhor quer me curar E essa palavra Não vale só para aquele homem Toda escritura Ela é divinamente inspirada E ela vale para qualquer um Que abrir a Bíblia e dizer Eu creio nessa palavra Ela vale para você Em Atos 2 Que todas as promessas São para aqueles Que creem Todas as épocas Certo irmãos? Aí Jesus olha para ele Irmão E tira a dúvida dele E tira a dúvida de Todos os doentes Infernos Jesus diz para ele assim Eu quero Oh coisa maravilhosa irmão E tocou nele Foi curando Aí Sueli Agora não tem mais como ficar Vou orar para Sueli Aquela oração com açúcar Deus Se for da sua vontade Estraguei a oração Porque se eu disser Se for da sua vontade Significa o que? Eu tenho esperança Mas não tenho certeza Se for da sua vontade Significa Não está claro para mim Aonde é que minha fé funciona? Aonde está claro Onde é que o diabo opera? Onde está nebuloso Onde eu não tenho certeza Ali o diabo opera Para que Deus opere Eu tenho que ter certeza Certo? Então veja bem Como é que vai estar claro? O Espírito testifica A palavra dele É verdade Toda a escritura Não foi feita Por vontade do homem Mas pela inspiração Do Espírito Santo E o que nós vemos Sem dúvida É que as pessoas Usadas pelo diabo Terceiro João Versículo 2 Não é Deus falando com você É João Saudando A senhora eleita Apenas uma saudação grega Os gregos Saudavam as pessoas assim Saúde Essa era a saudação grega Já a saudação Judaica Shalom Então o que João fez? Ele juntou a saudação grega E a saudação Hebraica E disse Saúde Prosperidade Só foi o que ele fez Isso é uma saudação Não significa nada Irmão Como o diabo é chifrudo Como ele é chifrudão Mas Engana A terça parte Dos anjos Irmão Só que eu e você Conhecemos a voz do bom pastor Vamos comigo Quem ama mais Você João Ou Jesus Jesus João Estava na unção E inspiração Do Espírito Santo Quando escreveu essa carta Ou Deus escreveu Fala assim Deixa ele escrever O contrário do que eu penso Deixa ele escrever O que ele quiser Então João deseja Mais coisa boa Do que Deus Porque João deseja Que você tenha Saúde e prosperidade Como vai bem Todo espiritual Agora Deus não E Deus deixou João escrever Uma coisa Mas calma É só uma saudação Hebraica Uma saudação Para a senhora eleita Não tem nada a ver Com a igreja Não tem nada a ver Com a vontade de Deus É só a vontade do João Para a senhora eleita O diabo É chifrudo De Gênesis Apocalipse Deus mostra isso Claro Não há nenhuma Descordância Você não vai ver Nenhuma Descordância De terceiro João Versículo 2 Com todo O ministério De Jesus Cristo Na terra Porque o tempo Todo Que ele viu O enfermo Ele Curava Quando tinha Falta de pão Ele Multiplicava Pedro chegou E não tem dinheiro Para pagar a conta O que Jesus falou Não tem nada com isso Eu vi aqui Pascoal espiritual Pare de ser carnal Pedrão Eu vi um pregador Dizendo assim Não tem nem um versículo Da Bíblia Dizendo que ele deve Pedir prosperidade Mas Para nós Cadê-nos aí hoje E o Salmo Deus concede-nos prosperidade O diabo É chifrudo Irmãos E ele diz Que terceiro João Versículo 2 Não tem nada a ver Com a vontade De Deus Para mim E para você Como se fosse Alguma coisa Oh Doida Que absurdo Deus quer curar Os enfermos Absurdo Para o capeta Porque para Deus Nós vemos que Olha bem Irmãos Quando um judeu Que não tinha o Espírito Santo Que era até um Espírito Santo Ele Desobedecia a Deus Ele era atacado Pela serpente A serpente Mordia nele Por causa da rebeldia dele Ele começava a morrer E Deus se apiedou E fez uma serpente De bronze E falou assim Oh Quando esse povo Pecar E começar a morrer E eles olharem Para a serpente de bronze O veneno Perde o efeito E eles não vão morrer Se essa serpente de bronze Era apenas um símbolo Um símbolo Um símbolo Todos que olharam Para a serpente de bronze Eram curados imediatamente Agora Se o símbolo Funcionou Para todos que olharam Imagine a realidade De Cristo Na cruz Se é muito mais Se funcionou Para aqueles que olharam Para uma estátua de bronze Então esse estátua de bronze É mais poderosa Porque para isso Funcionava para todo mundo Para Jesus Às vezes ele quer Às vezes ele não quer Corre assim Irmãos Paulo estava pregando E Deus estava confirmando Sua palavra Porque Deus precisava Confirmar a sua palavra Então você vê Em atos 19 Que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres Extraordinários Você vê que Todos os milagres Que Paulo fez Foi diante De judeus incrédulos Então Deus só curava Ó Só Deus só curava Para testificar A palavra Para dizer Que era verdade Então Deus não curava Por amor Deus não curava Porque ama Curar enfermos Ele só curava Para confirmar a palavra Agora O pregador Diz assim Marcia No caso De Timóteo Deus não curou Porque não tinha utilidade O diabo é chefrudo Irmão Não tinha utilidade Curar Timóteo Porque não estava Diante da multidão Não estava pregando Não tinha judêmico Para que curar Não significa nada Deus só quer curar Se for para Esse Deus Eu não conheço Porque o Deus A Bíblia Ele ama curar Enfermas Ele ama Que você tem O melhor dessa terra Olha lá Segunda Coríntios 9 8 Eu vou te dar Sempre Em tudo Para que você tenha De sobra Para a generosidade Peraí Sabe irmão Para você crer Nessas seitas Você tem que rasgar Muitas páginas Da Bíblia Muitas Muitas Porque Se você diz Que 3 João Versículo 2 É apenas Uma saudação Grega E judaica De João Para A senhora eleita O que João Está falando Está em linha Com o Evangelho Está O que João Está falando Revela o coração Do Senhor Sim O que João Está falando É canônico Sim É inspirado Por Deus Sim Está em discordância Com a Bíblia Não Porque nós Vemos um Deus Porque a Bíblia Diz em Atos 10 Vamos orar Mas antes eu quero Ler esse texto Com os irmãos Pega lá meus irmãos Atos após Capítulo 10 Aí nós vamos orar Tá bom Então nosso Deus Tem uma graça Que prospera Em tudo No espiritual Amém irmãos Na saúde Nas finanças Na família Nas emoções Na área sexual Conjugal Todas as áreas Foram tocadas Pela graça Você crê nisso No evangelho completo Você crê Que nenhuma área Ficou para Satanás Bater em você Deus não deixou Nenhuma área Descoberta Nenhuma área Amaldiçoada Certo irmão Nenhuma área Para quebrar maldição Tem aí Marcia Seminários pagos Para quebrar maldição Deus não deixou Nenhuma área Para quebrar maldição Ele já quebrou tudo Lá na cruz E nem maldição hereditária Também Porque ele te tirou Da família E te gerou De novo De Deus Agora você é nascido De Deus Nem aquela Aquela pessoa Que nasceu Da minha mãe Lá já morreu Irmão Que eu recebi Jesus Aquele velho Carlos Morreu E nasceu E nasceu Um novo Gerado De Deus Que não tem Nada a ver Com a minha linha Geneológica Batista E Batista É meu sobrenome Voltado Para trás Para trás Para trás Eu sou colocado Em Cristo No eterno Como se eu sempre Tivesse sido Em Cristo Atos 10 Não que eu despreze Minhas familiares Sem entender Irmãos Significa que eu não estou Mais em Adão Estou em Cristo Atos 10 38 Sabem Também Que Deus Usiu Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com o poder Então Jesus Foi por toda a parte O que ele fazia Márcia? Fazia o bem Mas que bem é esse? Deus chama de bem Porque Jesus É a expressão Exata de Deus Você quer saber Como Deus é? Jesus é a expressão Exata Você quer saber O que é bem? Ué Vamos ver O que Jesus faz Nos evangelhos? Deus chama De fazer o bem Curar enfermos Libertar cativos Prosperar indivíduos Deus chama O que Jesus fez Nos evangelhos De fazer o bem Então Fazer o bem É o que? Pregar E o pecador Se arrepender E se converter Fazer o bem É expulsar As enfermidades E o doente Ser curado Fazer o bem É orar E ser batizado Que o Espírito Santo Receber Dons excelentes Fazer o bem É orar E as pessoas Que estão Endividadas Na miséria Comecem a ter Dinheiro Para generosidade Certo irmão? Agora Isso está em linha Com os evangelhos Que eu estou pregando Está na minha cabeça Ou exatamente Exatamente O que Jesus Cristo fez Foi exatamente O que ele fez Jesus passou Um terço Do seu ministério Curando enfermos Por santo demônio Outro terço Ele passou Ensinando Os discípulos Para maturidade E o outro terço Evangelizando E levando os pecadores Ao arrependimento Esse é o evangelho Eles Ide pregar Este é o evangelho E ele não falou assim Prega o evangelho E manda o povo para casa Prega as coisas espirituais Fala de dinheiro Não Que coisa material Fala de coisas espirituais Pare de ser carnal Fala de dinheiro Dinheiro é uma coisa espiritual Porque se a pessoa Não tem dinheiro Ela fica angustiada Isso é espiritual Ou não é? Jesus não fez isso Ele falou Ide Pregue Cure enfermos Expulsa os demônios Expulsa o urucubaca Expulsa o desemprego Põe a mão E eles são batizados Que o Espírito Santo Ora em línguas Ficam cheios de Espírito Santo Ele falou isso Não falou? Irmão Que coisa linda Que tudo que eu estou falando Está na Bíblia Não vem da minha cabeça Você não está seguindo aqui Carlinhos Invenções Mas esse evangelho Ele é maravilhoso É o evangelho De um Jesus Que salva Que cura Que liberta E que prospera Irmãos A Bíblia chama De os sete Espíritos de Deus Sete Espíritos Sabe por quê? Porque desde a queda O homem foi afetado Em sete áreas Então Como as sete áreas Foram atacadas É um Espírito Santo só Mas chama de sete Espíritos Que são nomes redentores de Deus Que significa As sete áreas Em que Deus Precisa agir Por causa da queda Márcia Nesses sete Espíritos Está tudo aquilo Que Jesus Cristo fez Nos evangelhos Esses sete Espíritos Estão lá em Isaías 11 Está em Apocalipse E está também no Salmo 23 Veja bem Sete Espíritos redentores Jovarrá Eu sou teu pastor Nós precisamos ser guiados Pelo Espírito Nós precisamos de pregação Não herege Mas nós precisamos De pregação ungida Então ele é o pastor Aquele que nos dá A palavra E a direção Até o fim Jovarrá Esse é um nome redentor Do Senhor Segundo nome redentor Do Senhor Jová Jiré Eu sou o Senhor Que te prospera Que provei Todas essas coisas Terceiro Refrigera minha alma Jová Shalom Jovarrá Perdão Jovarrá Eu sou o Senhor Que te sara O corpo e a alma Depois ele fala Guia-me imensamente As águas tranquilos Ele está falando Jová Shalom Que é a nossa paz Que nosso lar Não temos filho Para perturbação O nosso lar É um pedacinho dos céus Crê no Senhor Jesus Será salvo Tu e toda a sua família Jová Shalom Depois ele fala Coloca uma mesa Diante dos teus inimigos Ele está falando De Jová Tzediqueno É aquele que prova Para o mundo Que você é uma bênção É a tua justiça É aquele que transforma Inimigos em amigos Que você vai evangelizar Eles vão se converter E os inimigos Vão ficar Família Jová Tzediqueno Nossa justiça Ele fala Ainda que eu passe Pelo valo Se eu não dá morte Eu não terminei mal algum Porque tu estás Comigo Esse Jová Shalom É o Deus que está em nós Para nos santificar Para nos manter Com óleo Com azeite Transbordando As vestes limpas No temor do Senhor Para que? Para a salvação É o céu do Espírito Santo É a presença E o Senhor vai chamar E ele fala assim Irmãos Jová Nissim Aquele que Coloca uma mesa Perante dos meus inimigos O meu cara Transborda Jová Nissim É aquele que é a sua bandeira Ou seja É o teu território Jová e minha bandeira Significa o seguinte Márcia Você está dando fruto Ele vai fazer você Dar mais fruto Jová Nissim Significa o seguinte Pouco é que você ganhe Colombo Eu quero que você ganhe Todo o Brasil Todas as nações Jová Nissim Significa Que Deus protege O teu território E amplia O teu território Ou seja É aquele que está te fazendo Ter cada vez mais influência Cada vez mais Ganhar mais almas Cada vez ajudar mais pessoas Cada vez alcançar mais pessoas Jová Nissim Significa Eu vou multiplicar Tudo o que você está fazendo Esses são os sete nomes Redentores de Deus Agora Parece assim Missionário Shirley Que os sete espíritos Entraram em briga Mas eles são um só O mesmo Deus Que quer salvar Quer curar Quer libertar Quer prosperar Você está entendendo? Mas Deus quer curar Mas não quer salvar Tem igreja que é assim Deus quer prosperar Você Mas não fala nada De salvação Tem igreja que fala assim Só fala Deus só quer salvar Como se ele estivesse assim Irmãos O espírito Confirma A palavra Se você Numa igreja Sueli O público Só pregar A salvação O espírito É tão humilde Que ele confirma A palavra Tudo o que você prega O que vai acontecer Na igreja Se você só pregar A salvação Sabe o que acontece? O povo vai ser salvo Mas se você pregar Que Jesus cura Daqui a pouco O que vai acontecer? Ele vai começar A curar as pessoas No meio da igreja Porque na igreja Bárcia Que não prega Que Jesus cura Ninguém é curado Porque o espírito Ele confirma A palavra Se você não prega Que Jesus prospera Que Jesus é provedor Se você fala Que isso é mundanismo É carnalidade Se você não O povo vai ser salvo Mas tudo endividado Desempregado Você está entendendo? Porque você não está pregando O espírito não vai trabalhar Naquela área O espírito Confirmará O que foi dito No púlpito Se só pregar arrependimento O povo tudo vai se arrepender Mas vai ficar tudo Seprocado Por quê? Porque o evangelho completo O Paulo diz assim Eu nunca deixei de pregar O evangelho completo Um alimento Precisa ser o quê? Sais minerais Vitaminas Proteínas Para a pessoa ter saúde Tem que ter um alimento balanceado Se só der gordura Não é bom Se você tirar toda a gordura É ruim Tem que ter um pouco de tudo Para ter saúde Assim a palavra tem que ter o quê? Exortação Consolação Edificação Você tem que pregar a salvação? Tem Mas tem que pregar Prosperidade Tem Tem que pregar a saúde? Tem Salvação na família Sabedoria da esposa Tudo isso irmão Nós precisamos pregar o evangelho Que Paulo pregava Que você vê as cartas de Paulo Ele pregava sobre todos os assuntos Paulo falava de finanças? Falava Paulo falava de saúde? Falava Em Romanos 15 e 19 Paulo dizia assim Eu fui até Roma E sabe como é que ganha aquele povo? Por força de milagres Sinais Prodíge Curas irmão Romanos 15 e 19 Paulo pregava a prosperidade? Pregava Paulo pregava a saúde Pregava a salvação na família Pregava a vida espiritual Certo irmão? Então nós precisamos de um evangelho Que toque Todas as necessidades das pessoas A necessidade espiritual A saúde Para que ninguém saia Com uma área detonada E hoje eles pregam assim Não pregue a prosperidade Que isso é mundanismo Pregue salvação só Não pregue esse negócio aí De cura física Porque esse corpo vai morrer Um dia você vai lá no céu Vai ter o corpo glorificado Não pregue a cura divina não Pregue a salvação Ué Mas o que que é a saúde? É a salvação do corpo O que que é a prosperidade? É a salvação financeira O que que é a restauração do lar? É a salvação da família Então tudo é salvação Prosperidade é a salvação financeira É a salvação da miséria É a redenção da miséria O que que é a saúde? É a salvação do corpo Que estava como o tempo do Espírito Santo Seria atacado pelas infecções Vamos nos colocar em pé, amados E vamos dizer que o Senhor me mantenha Neste evangelho genuíno Porque hoje muitas vozes Muitos evangelhos carnais Mentais, humanos Mas nós queremos o evangelho Verdadeiro Paulo dizia assim ó Perdão, Pedro dizia assim Que nós queremos o leite racional Não falsificado Que que é a palavra genuína Que produz o que? Crescimento Que crescimento? Espiritual Que crescimento? Mental Emocional Saúde Financeiro Familiar Eu quero que vá bem Em todas as coisas O que ele diz no Salmo 1 Que se você imitar Nesse dia De dia de noite Nessa palavra Que tiver prazer Tudo o que você fizer Prosperará O que ele diz para Josué Que Josué imitasse Nessa palavra de dia de noite Que ele teria êxito em tudo Então Deus não quer Que você seja apenas salvo Deus quer que você seja salvo Próspero Saudável Cheio do Espírito Santo Canal de bênção Família abençoada Que tudo que você coloque a mão Seja abençoado Amém Não deixe ele tirar a tua herança Porque Satanás vem e diz E aí Adão Hã? Tentando roubar Adão Mas de você ninguém rouba Porque você vai ter a herança Completa Marcos 10,30 Diz o que? Vida eterna lá Cem vezes mais aqui E com perseguições Grande Deus Pai em nome de Jesus Que essa palavra tenha guarido Em nosso coração Que nós não venhamos ouvir Como esquecidos Distraídos Mas como terra boa Misturando com fé Como praticantes Dessa palavra Que essa palavra É a tua palavra Que custou o teu sangue Na cruz do Calvário Que ao sairmos daqui Pai Nós possamos sair Com essa certeza De que o Senhor quer nos salvar Nos curar Nos prosperar Fazer de nós canais Que vão ganhar multidões Fazer de nós missionários Frutíferos Com uma família salva E não filhos para perturbação Pai A herança completa É a tua alegria Porque os sete Espíritos de Deus Estão agindo Que nenhuma área Meu Deus Fique para o inimigo Que nenhuma área Nós sejamos extorquidos Roubados Ou enganados E que ao sair daqui Pai Nós possamos dizer Obrigado Senhor Porque lá na cruz O Senhor me fez salvo Santo Próspero Me fez saudável E eu renuncio E rejeito agora Toda a enfermidade No corpo Na alma Na mente Eu rejeito agora Toda a dívida Todo o fracasso Toda a falência Todo o desemprego Toda a conta atrasada Eu rejeito agora Todo o pecado Todo o vício Toda a caridade Toda a preguiça Todo o mundanismo Todo o demônio Que está agindo na família Todo o demônio Que está destruindo meu lar Eu expulso agora De todas Todas as áreas Sai Sai diabo De todas as áreas De todas as áreas De todas as áreas Não vai ficar em nenhuma área Nem no corpo Nem na alma Nem na mente Nem nas finanças Nem na família Nem na igreja Nem lugar nenhum Sai 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 todas as cadeias Sai todas as correntes Sai 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 Eu não aceito você Na minha saúde Eu não aceito você Na minha família Nas minhas finanças Eu não aceito Agora eu ordeno Eu tenho autoridade Eu tenho fé E eu expulso agora Sai Em nome de Jesus Cristo Eu tenho um Eu tenho medo Eu tenho um